Bom pessoal, eu estou começando mais um vídeo aqui, mais um vlog, por enquanto o negócio fica bom na geladeira, a dona Maibi está ali. Ela vai me atrapalhar, mas tá bom. Ela já levou algumas coisas, uns travesseiros para lá. Eu vim aqui, na verdade, no quarto para tirar o esmalte. Só que aí eu vi a cama e falei, gente, precisa tirar essa capa do colchão? Lembra que caiu o café, gente? Está indo formiga em mim, eu acordo com formiga em mim. Então, eu vou tirar a capa desse colchão e ele pesa uma tonelada, então vai ser um caos. Vai ser um modo borogodó para tirar. Mas, olha a porra limpa que eu lavei, estava no cesto ali. Então, eu não abri muita janela para não entrar muita claridade, porque entra muito calor, gente. Quanto mais a janela fica aberta, por mais que tenha ventinho, mais quente vai ficar o ambiente. Entenderam? se você deixar ela fechada, que nem eu, às vezes, deixar ela fechada o dia inteiro, aí fica bem refrescante o quarto, mesmo que lá fora tenha calor. Então, bora lá puxar agora esse pano. é. Ai, ai, peraí, peraí. É muito pesado. Se muito pesado é penido. Vou levantar agora isso para ir subindo aqui. Não, porque a taba é fina, você sabe? É. E isso quebra essa cama, porque a tia não gosta. Não. E a minha mãe, eu vou mudar para a tia, né? Isso, por aí. Nossa, que chefe de lindinho a capa. Chefe de lindinho a capa. Mas vou aproveitar que eu vou lavar já nas peças de roupa agora e já vou colocar. Agora eu vou colocar o lençol, porque a capa eu não vou colocar. Agora eu lavo, demora uma semana para colocar de roupa. Não, eu preciso do borrifador, gente. Vou ir lá pegar o borrifador, demaciante, para jogar aqui. Odeio andar descalço, mas fazer o quê? Gente, vou jogar agora um pouquinho o borrifador com amaciante. Deixa eu ver se é o demaciante, né? Porque eu tenho vários. É. E vou deixar dar uma fecada. Vou ter que abrir a janela, não tem jeito. Porque... Na verdade, eu vou ver se eu mudo depois o colchão de posição. Vou pôr essa parte que caiu o café para cá, para os pés. É. É. Não tem jeito. É. 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 Eu vou deixar secar agora aqui assim. Depois eu ponho para baixo essa parte. Porque tem que ficar mudando, né? De vez em quando, no colchão. Porque senão... Tem uma almofadinha aqui. É minha, né, tia? Não, não é sua. Eu deixo você usar ela. É. Ai, gente. Graças a Deus. Eu pedi para o meu filho... Ó, para vocês verem se eu estou mentindo, gente. Olha o quanto eu receio de vós, família. Mas, graças a Deus, eu tenho, né? Dá para ver aí, gente? Nem sei onde é que está. Olha aí. Embaixo. Isso. Deixa eu ver aqui. Aqui embaixo, aqui, ó. Vem que a minha bicha falou. Ó. Cento e setenta e oito. Mais... Agora eu tenho duas águias e duas luzes. Não, chegou mais uma água. Tenho três águas já. Então, eu consegui pegar... Ele pagou já para mim, a águia e a luz. Veio cinquenta e três de água. Subiu minha outra luz, gente. A última luz que veio agora, veio cento e pouco. Essa daqui é de... setenta e sete reais. De água. Subiu tudo, tá? Veio sessenta de água, mas eu tenho mais uma, tá? Eu tenho mais uma conta de água e mais uma de luz. Eu só me ensinei, filho. Mas eu tenho para pagar. Isso eu sei. Que eu tenho para pagar. Mas se eu não encontrar, o que acontece? A minha cunhada, a mãe da Maybi, ela... Eu peço para ela pagar, descontar do meu pagamento. Aí, eu mando o nome, ela entra lá no negócio do DAI, alguma coisa assim, e põe. Ó, lá em cima do meu guarda-roupa tem um monte de coisa com conta. E agora está essa enchendo. Faz dois anos que eu estou colocando conta aqui nessa bolsa, ó. Olha aí. É da NET, é luz, é água, é do plano do meu celular. Olha o que tem na TV. 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 É, o Samuel. Olha aí, gente. Olha isso que esse moleque faz. Olha. Ele não pode ver nada. Deixa eu arrumar aqui. Gente, demorou para montar a árvore natal, mas agora que montou, não desmonta nunca mais. Minha filha ia desmontar, eu falei, não. Tem isso aí que eu vou dar um jeito. Deixa eu pegar o lençol aqui do chão, que eu joguei em cima da capa, e dobrar ele. Porque agora não vai dar para colocar ali. Daí, lençol. Dobrar ele para colocar ali. É verdade. Depois. É, depois. É, depois. Porque esperar secar aqui, eu vou virar ele ao contrário, só com o colchão. Vou borrifar de novo a maciante nele. E... Ai, eu odeio juntar ponto de lençol assim, gente. Vocês não tem noção. E eu... E eu... Enjoar de dormir na... Aí... Pronto. Acho que eu consegui. Aí, eu vou pôr o lençol aqui. Vira assim. Meu Deus, é um trabalho todo. Bora botar isso aqui. Gente, eu odeio dormir na minha cama. Eu odeio. Ninguém está. Ninguém está. Aí, deixa eu pôr aqui. Aqui. E, gente. Já, já eu vou voltar mostrando o outro vídeo ainda que eu estou terminando, tá? Vou fazer o ganache e colocar lá. Eu tive que colocar a geladeira no máximo. Porque hoje está... Mesmo que está tape de chuva, está muito calor. Então... Eu tive que colocar no máximo lá. Para... Vou ter que guardar em algum lugar, gente. Vou pôr aqui embaixo. Treco aqui. Tem ração de peixinha ali agora. Tem que comprar ração para ela. Mas também do tempo que eu comprei... Que eu comprei ela. Gente, isso aqui foi a maritaca, ó. No mesmo dia que ela fez em mim, ela fez na minha mãe. Ela fez na minha mãe primeiro e depois em mim. Eu comprei ela. Eu comprei dois de vidrinho, ó. E a beta é menorzinha a ração. O do beta macho é maior. Então, gente. Depois eu volto quando terminar aqui de arrumar. Porque tem que arrumar também em cima daquela peça. Eu tirei tudo porque eu derrubei. Água. Não, foi álcool. Ele sabe que eu tenho a tatuagem. Ela acha que a tatuagem tem... Tem o nome dela. Minha filha deu o álcool 70% aqui para mim. Eu derrubei tudo aí aqui. Aí eu... É... Esse aqui é o que fica na minha bolsa. Vou pôr na minha bolsa de volta. É, agora você sabe que... Ela sabe que é da minha mãe e do meu pai esse nome. Né? Lucilene. E ele. E aqui... É o Matheus. A Stephanie. E o Matheus. Maitê e Samuel. Agora ela sabe. Porque para ela antes o nome dela estava aqui. Aí eu falei... Oxe. Como que eu posto o seu nome aqui? Tua mãe entende que tem que pôr. Aí a minha ex-cunhada fez tatuagem e tem o nome dela. Pô, gente. Tá bom, Maibi. Depois a gente volta. Então, gente. Que... Eu tenho que fazer... Terminar o vídeo lá da gelatina ainda, tá? Hum. Bom, pessoal. Já vai dar três da tarde. Eu vou tentar agora virar esse peso. Pra jogar o negócio já também. Pra depois... É polençol. Porque aí depois a Maibi vai tomar banho. Aí vai querer dormir. Aí fica polençol. Calma. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo virar essa targelada. 5, E aí. 5, E aí. 5, E aí. 6, 10, 11, 12, 12. E aí? Não é perdi? Não importa, Maibi. 5, E aí? Gastei mais energia Que eu nem tinha mais Eita E eu peço a parte pra lá Mas nem vou pôr não, muito pesado Sozinha não dá Meu filho ali chegou do serviço Ele foi descansar agora Ele almoçou e foi descansar Meu Deus, achei que eu tivesse quebrado aqui Já não presta, né? Eu entortei tudinho E o videogame aqui Que eu tava colocando pra carregar pro senhor Samuel Mas não merece Então Parei de carregar ele E vou guardar de novo Acho que é só isso Esse daqui não tem a caixinha Então eu usava a caixinha no meu carregador Tá bom Vou guardar aqui E agora, gente Vou esperar mais um pouquinho pra pôr o lençol E os travesseiros de volta na cama Que os travesseiros eu já troquei Já coisei, mãe B Não Os travesseiros eu já troquei a fringão ontem, tá? Bom, gente, agora eu vou aproveitar Vou varrer aqui Que eu vou pôr aquele criado mudo aqui nesse campo Pra acender a luz Porque, ó O tempo fechou para chuva Eu não sei Aqui tá assim, gente Uma hora tá Eu derrubo o celular no chão, gente Não sei se vai dar algum problema Mas não aconteceu nada com ele Né? Então Deixa eu ir lá mexendo as coisas Deixa eu barrer aqui essa parte primeiro Que eu vou trazer Aquele criado mudo pra cá É verdade E a minha tia tem espaço Nossa, é hoje o dia É Por que tudo Vi, vai pra lá Vamos puxar aqui o negócio Tá Só que esse trem é de rodinha Porque se não É Mas parece que uma rodinha foi puxada Ali, ó Pega ali, Vi Deixa eu arrumar aqui a rodinha Quebrou o lugar que foi na rodinha Então vai ficar assim mesmo É Mas coloquei Encaixei lá a rodinha Não, Vi? Oi, gente Olha a cabeça Tá Pega, mãe Vi É bom pra chutar Fica 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 Tá Espera aí Dinho, tem a minha dúvida, essa daqui para pegar. A questão da tia da tia. Olha, gente, agora eu vou terminar só de varrer mesmo para sapar. Pronto, gente, já terminei, graças a Deus. A cama, ó, já coloquei o lençol. Ó, porque eu queria ali o coisa por causa do carregador, ó, fica muito mais fácil. Deixa eu virar, gente. Ó, fica mais fácil dar para o carregador e ligar ali. Aí, ó, os travesseiros, o edredom, eu ainda estou usando esse, porque esse daqui eu lavei esses dias e faz poucos dias que eu coloquei esse, né? Aí eu tive que colocar aquela caixa ali, não tem onde colocar ela em outro lugar. Ela até caiu embaixo da cama, eu acho. Mas aí vai ficar ruim, né? Tira e põe, tira e põe. Já baixei a cortina, eu ia limpar ali a parede, que os gatos sujam, mas não vou não, porque eles ficam... Vai e volta, vai e volta. Eu levo cada susto, às vezes eu estou dormindo e eles pulam em cima de mim. Não sei, gente. Já passei pão no chão. Não vou poder pôr meus tapetes, que nem eu coloquei esses dias, porque eu coloquei e o gatinho da minha filha mijou todinho nele. E ela pegou o meu que era para pôr na sala... Pim, espera. E ela pegou o que era para pôr na sala que estava lá no sofá e colocou no quarto dela e ele está fazendo em arca nele. Eu só quero ver se ela vai lavar. Ela pega meus tapetes e lava tudo para o quarto dela. Só que ela não lava, ela só usa. Ela não lava. Olha lá onde é que ele está. Ainda pegou um desinfetante meu. Aqui é o tapete marrom no chão, que é da sala. Aí ela levou metade das cruz aqui para o quarto dela de volta. Então, tem só essa boneca, essa aqui, aquela boneca que quebraram a minha também. Essas coisinhas, o sofá está livre. Bi, espera. Aí eu preciso limpar aqui. Eu peguei uns sapatos dela que estavam jogados aqui também, cheguei lá para o quarto dela. Isso aqui também eu tenho que jogar lá para o quarto dela, porque é esmalte dela, não é meu. Apesar dela catar o meu. Mas isso é dela, não é meu. E até que limpou o quarto. Acumou. Aí ela pôs a TV aqui. Olha isso, eu mereço. Se eu não presta atenção, gente, toma na retaguarda, porque ela é assim. Ela ganha dinheiro do afilado da minha mãe, ela só compra porcariada. Só porcariada para ela comer. É raramente tabelente, viu? E não compra essas coisas para ela. Não compra. E vem aqui no meu quarto e pega sem ordem. Eu odeio que ela entre no meu quarto, ela sabe disso. E eu sei que ela vai ver esse vídeo, porque ela anda vendo vídeo meu. Ela andou rastindo esse dia vídeo meu. Então, isso aqui é na minha bolsa, eu estou catando aqui o RG na mão. Vou deixar aqui mesmo. Bom, gente, você não pode nada também. Não sei nem que horas são. Eu vou acabar então por aqui, porque já já eu vou continuar o vídeo lá da gelatina, tá? Então, tudo ok agora. Tudo organizadinho. Ah, isso aqui tem que levar para o ar dela, porque isso aqui, ela reclamou, porque disse que eu achei. Usei, mas era que deixou no meu quarto? Não. Ela deixou em cima do armário da cozinha, que estava carregando lá. Aí, eu sei que o Samuel ia mexer, eu catei ele e levei para o meu quarto. Daí, eu comentei para ela que estava no meu quarto. Aí, ela foi reclamar para mim, que ela queria ele. Falei, mas eu espero que eu vou tentar lembrar onde eu coloquei. para você ver como que você é. Você coloca as coisas no Samuel, onde é que coloca? Você quer esconder as coisas, esconde você mesmo. Gente, ela é muito mal criada, mal educada. Ela é, olha, e eu sei que ela vai ver, e ela vai reclamar de mim. Vai vir falar comigo depois, hein? Vai vir na maior grosseria falar comigo. Daí, eu mandei ela calar a boca, que eu era a mãe dela, não era irmã, que eu ia dar um tabef na orelha dela. Porque eu fui no conselho telário e ele, sei lá, gente, a partir do momento que ela passou a integridade, né, o limite que é, eu posso dar os tabef, mas é para educar, não é espancar, machucar, não. Mas os tapinha, pode sim. O cara, a mulher e o cara do conselho telário falou, falou para mim o dia que eu fui lá. Então, eu vou dar, se eu preciso, ela veio, ontem mesmo, ela veio aqui de novo. Falar não sei o que para mim. Ontem, 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 não sei, gente. Eu estou relevando ela, sabe, no banho-maria, porque a hora que o pai dela sair, o pai dela resolve também, porque eu estou cansada. Meu fardo já cresceu demais, eu não aguento mais, sou de saco cheio, o Samuel também, nossa senhora, essas coisas na obra. Então, a hora que o Fernando saiu, o Fernando vê também o que vai fazer, porque eu já não aguento mais. Pelo contrário, só piora. Então, gente, é isso aí. Beijo, beijinho, tchau, tchau. E eu já volto. Tchau, meu coração, e comenta aqui no canal, e deixe seu joinha, para valer, para valer. Tchau, gente, beijinho, beijinho, tchau, tchau. Tchau. Tchau.